A Loli quis me ajudar a treinar a Tsuki e quase que essa cachorra leva essa criança embora. E aí eu tive a ideia de treinar utilizando duas guias, enquanto eu ensino a Tsuki a se manter ao lado, reforçando os bons comportamentos. Aqui eu pedi pra Loli dar uns comandinhos pra Tsuki e ela respondeu super bem. Lembrando que o treinamento do cão inicia dentro de casa e é nossa responsabilidade ensinar ele. Papais e mamães, não terceirizem o treinamento aos seus filhos. Sabemos que o Shiba é meio tantã das ideias e por isso que é necessário um bom treino de socialização com eles. A Loli é uma mocinha bem tímida, olha como eu consegui fazê-la participar do adestramento. Crianças querem brincar, então torne o adestramento divertido e seja exemplo pra eles.